Um segundo filme de Henry Danger e um segundo filme de O Retorno dos Thundermans Podem acontecer? Tem chances disso rolarem pessoal Desse jeito, por favor Mas será que tem chances de um novo crossover rolar entre as franquias? Não pode ser tão difícil Thunder Girl Thunder Baby Eu sou Henry Captain Man Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz E Danger e Thunders A sequência do filme dos Thundermans já está confirmada e garantida Que é basicamente a nova série e spin-off Focada no trio dos irmãos Thunders Max, Phoebe e Chloe Thunderman Pois a nova série, segundo Akira Kossarin A atriz que interpreta a Thunder Girl, a Phoebe Ela nos disse que o final do filme seria o ponto de partida Para os eventos dessa série E esse novo spin-off, meus amigos Pode ter mais de uma temporada Já que Akira Kossarin novamente nos disse Que seria apenas a primeira temporada que eles estariam filmando agora Dando a entender que pode haver mais temporadas lá na frente Sem contar com as suas palavras Na época de lançamento do filme dos Thundermans Que deixava claro que ela gostaria de voltar definitivamente Para trabalhar por mais seis anos nessa franquia Como foi na série original? Ela trabalhou durante seis anos Além dessas temporadas, meus amigos Que a série pode ter Talvez também haverá um outro filme dos Thundermans Um outro The Thundermans Return Palavras da própria atriz Maya Lee Clark A Thunder Baby Ao falar com um fã no seu Instagram Sobre o novo spin-off e o futuro da franquia Thunderverso Ela disse as seguintes palavras E quem sabe façamos um outro filme Não temos assim uma confirmação De fato vindo diretamente da Nickelodeon, pessoal Mas quando uma atriz fala desse jeito É porque o futuro da franquia está mesmo garantido A gente só precisa de uma confirmação E pelo que Akira Kossarin já disse lá atrás No primeiro anúncio do filme A Nickelodeon não tinha muito bem a intenção De fazer muitas outras novas temporadas de Os Thundermans Na verdade, pessoal, eles sempre quiseram fazer filmes Para continuar essa franquia Então deve haver sim negociações Para filmes novos rolarem no futuro Quem sabe em 2026 Após a primeira temporada da nova série spin-off O segundo filme venha à tona Comece a ser gravado com todos os personagens Da família Thundermans Voltando a ter um protagonismo Pois na nova série Billy, Nora, Barbie, Hank Não terão destaque nenhum Eles vão aparecer ali Fazendo pequenos cameos, pequenas participações especiais Como disse novamente Akira Kossarin Porque a mesma reforçou bem assim Que essa história é uma nova história dos irmãos Thunders Dentro do Thunderverse Esse foi o projeto aprovado Então os fãs têm que assistir a essa série Para que eles consigam de alguma forma Expandir mais ainda esse universo Com outros conteúdos Então como produtora executiva Ela disse estar disposta A desenvolver mais projetos Relacionados à franquia Além desse novo spin-off Então está confirmado The Thundermans Segue firme, firme, firme Com vários filmes Provavelmente daqui uns 10 anos Vai ter um monte de filmes dos Thundermans E sobre uma sequência do filme de Henry Danger Não tem nada de fato concreto Não podemos confirmar Aliás, mal sabemos coisas Sobre o primeiro filme, né meus amigos? Por isso eu diria que Henry Danger Infelizmente, meus amigos Tem chances de acabar Sim, de realmente ser o fim Após o filme Bem diferente de The Thundermans Entre os tantos, meus amigos Não é descartável Uma sequência para o filme de Henry Danger Já que no próprio anúncio do filme A Nickelodeon, a Paramount E o perfil oficial de Henry Danger Nas redes sociais Disseram bem assim Você não está sonhando? Jace está de volta Com o filme de Henry Danger E muito mais a caminho Eu repito Muito mais a caminho Isso porque O contrato assinado em 2022 Pelo ator, produtor e diretor Jace Lee Norman Foi para justamente Dirigir, produzir e estrelar Projetos no Paramount Plus Então Jace Norman Pode sim decidir Futuramente Fazer uma sequência Para o seu filme Claro Se ao menos Henry Danger O filme Ter o sucesso E o retorno Que o retorno dos Thundermans teve O que não é difícil Meus amigos Porque muita gente Está aguardando o filme de HD Muita gente quer o filme De Henry Danger Há muito tempo Até seria legal Que o Jace voltasse De vez, né Em uma nova série De Henry Danger Com aventuras Dos nossos heróis Na cidade de Distópia Isso daria Muito mais tempo de tela Aos personagens Mas eu não acredito Que o Jace Norman Irá querer voltar Dessa forma Essa rotina De gravações Frequentes A menos Que o retorno Que ele tenha Com isso Seja muito 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 Eu falo de dinheiro Sabe Mesmo assim O ator Deve preferir Fazer apenas Filmes mesmo Para não ficar Preso em gravações Contínuas Um filme você grava Em dois meses Ou até menos E tem bastante Pausas, né E uma série Você grava Dentro de quatro Seis Ou mais Meses Dependendo da quantidade De episódios Força Danger Por exemplo A sua última Terceira temporada Possui 13 episódios Apenas E iniciou as suas filmagens Em agosto De 2022 E só foi terminar Lá para dezembro De 2022 Será que o Jace Volta a aguentar Esse tranco? Eu acho que ele vai preferir Só gravar Coisas básicas Em uma sequência Para o filme Curtas-metragens Que aliás Mais recentemente Apesar de não termos Uma confirmação O diretor Joy Mannings Que anda respondendo Perguntas dos fãs Relacionadas ao filme No seu Twitter E eu até perguntei Para ele Coisas, né E ele me respondeu Várias coisas Outras perguntas Ele não respondeu Mas enfim Quando eu perguntei Sobre uma sequência Por exemplo Foi uma das vezes Que ele não respondeu, né Então se ele não respondeu Eu vou deduzir Que há três possibilidades Porque primeiro Não há nada definido ainda Então O Joy Não poderia falar Sobre algo Que não está certo Que não foi negociado Aliás, meus amigos Se tivermos uma sequência Não é garantido Que ele retorne Novamente Como diretor Apesar De ele ter ganhado Muito poder E reconhecimento Nesse primeiro filme Ele está no meio ali Como diretor E produtor executivo Editando o filme Participando da pós-produção Firmemente A segunda possibilidade Seria o que? É que não terá uma sequência É o fim mesmo E ele não pode falar Que é o fim Porque seria O spoiler do filme? O final do filme Pode terminar Com um fechamento total E a terceira possibilidade É que sim Terá uma sequência Mas ele não pode falar Ele não pode Porque realmente Não é permitido Falar nada Podem estar esperando O momento certo Lançar o primeiro filme Que nem lançou ainda E se der o retorno necessário Eles voltam Mas apesar do diretor Não responder essa Ao responder outras perguntas Minhas E de vários outros fãs Ele sempre deixou As palavras No final da frase Mais por vir Ele disse isso Uma Duas Três Quatro vezes Ou mais Pelo menos de acordo Com o que eu contei Esse mais por vir Pode se referir Que há realmente Mais dessa franquia Pela frente Que o filme Não seria O ponto final de tudo Eu prefiro pensar Dessa forma né Porque é difícil Eu acompanhei O final da série original Acompanhei O final de Danger Force E agora Tô pra ver O fim desse universo Nesse filme É uma coisa muito triste né O centro nerd Vai de arrasta Se isso rolar Será Por isso que você tem Que apoiar Se inscrevendo Deixando o like Mas Falando sobre sequências E até Sobre o final Do Danger Verso Se forem fechar Realmente A franquia Harry Danger Nesse filme A nossa teoria Tem que rolar né O último crossover De Danger e Thunder Tem que acontecer The Thunder Mas Harry Danger Tem que se reencontrar E se enfrentar Como nós já comentamos Aqui em outros vídeos Que vai ter uma sequência Desses dois filmes E essa sequência Seria um crossover especial Entre os Danger E os Thunders Que teoricamente Fazem parte do mesmo universo né Então É só criar uma história Bem da hora Que faça os heróis Se reunirem de novo Se enfrentarem Para impedir uma ameaça Mas eles Só não iriam impedir Que você deixasse O like Nesse vídeo Porque eles querem Que vocês deixem Um like E muito obrigado Por assistir E muito obrigado E muito obrigado